Corinthians e Memphis tem contrato com cráusula de rebaixamento. Um detalhe contratual entre Corinthians e o atacante Memphis Depay foi confirmado em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira 13. Esse detalhe influencia diretamente na duração da passagem do holandês pelo Timão. Na confecção do acordo entre as partes que valem até julho de 2026, existe uma cláusula que livra as duas partes de multa recisória. Para que isso ocorra, o Corinthians teria de cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Pedro Silveira, diretor financeiro do clube de Parque São Jorge, afirmou que essa cláusula foi ideia do Corinthians e aceita com naturalidade pelo atacante desse modo. O Timão não correria o risco de arcar com um custo salarial consideravelmente elevado, ao mesmo tempo que veria sua receita em cotas televisivas sofrer considerável baque. Foi uma cláusula sugerida pelo Corinthians e aceita com muita tranquilidade pelo jogador. Para ser dos dois lados, qualquer uma das partes pode optar pelo término do contrato, sem prejuízo para a outra e sem multa. Neste momento, o Alvinegro ocupa a 17ª colocação na tabela de classificação, com 25 pontos. Contudo, a distância para a primeira equipe fora da zona do rebaixamento, o Fluminense, é de apenas duas unidades. Na próxima rodada, provavelmente sem Memphis Depay, a equipe dirigida pelo técnico Ramon Dias enfrenta o Botafogo fora de casa, às 21h, horário de Brasília, do próximo sábado 14h. E aí pessoal, o que vocês acham? Use o espaço de comentário para você deixar a sua opinião, o que vocês acham, o que vocês pensam sobre essa cláusula de rebaixamento, se por acaso o corrente foi rebaixado, quem ganha e quem perde nessa situação. Você acha que foi certo ter feito isso? Use o espaço de comentário para você deixar a sua opinião, curta, comenta, compartilha e me siga. E se inscreva também no meu canal para mais vídeos e vamos alcançar os 50 mil inscritos no meu canal do YouTube. Falta, eu acho, menos de 2, não, menos de 3 mil inscritos para chegarmos a conta de 50 mil inscritos no meu canal do YouTube. Faça parte desse vídeo se você gosta desse conteúdo de esporte.